Música 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 O que que a gente não consegue se dar fora? Tem que perder cada valor a quem se ama O que mais quer do que eu sou de um destino? Boa, sou embora Boa, agora diz que vai voltar Não me cansa de inspirar você Agora a gente vai voltar Ah, 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 ah Nunca mais vou te deixar Meu amor Agora a gente vai voltar Ah, 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 ah Não me cansa de inspirar Não me cansa de inspirar Agora a gente vai voltar Ah, 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 ah Vem aqui ao seu lugar Boa, boa, boa Ah, 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 ah Abertura